Eu saí de casa foi pra ser feliz Mandei a tristeza pra longe de mim E as aventuras que eu já me vi E só de lembrar da vontade de fazer o quê? Eu saí de casa mesmo Eu saindo de casa foi pra ser feliz Vambém a tristeza pra hoje E eu já me vi E só de lembrar da vontade de fazer o que? E já fui, Tronis Vandeiro, saindo em Casabó E em Casabento E já fui, Tronis Vandeiro O Maia tá gravado, tá o meu zero E já fui, Tronis Vandeiro, saindo em Casabó Foi um tar no pia aí, velho E já fui, Tronis Vandeiro, saindo em Casabó E voltei, bora Machado Foi um tar no pia aí, lembra demais, é só gravar E já foi, Tronis Vandeiro, saindo em Casabó E já fui, Tronis Vandeiro, saindo em Casabó O Elia já chegou E já fui, Tronis Vandeiro, saindo em Casabó E nem Casabó E já fui, Tronis Vandeiro, saindo em Casabó E já fui, Tronis Vandeiro, saindo em Casabó E voltei pra Casabó E voltei pra Casabó, bebê Ao vivo Olha, filho, vai aqui E já foi, Tronis Vandeiro, saindo em Casabó E já foi, Tronis Vandeiro, saindo em Casabó E já foi, Tronis Vandeiro, saindo em Casabó Voltei pra casa Alô, Marquinha, alô, Garcia Saindo em casa Cheguei em casa mesmo Rapaz, isso é coelho, né? Não quer disso não, mano E voltei, e voltei Bora, velho, tarado É do conjo aí, ó É do conjo, é do conjo É do conjo, é do conjo Bora, samba, tereza Vamos perguntar lá no Brasil E o perigo tá solto por aí, o perigo Vou na sexta-feira Ai, bebê, como é que é? E vou no ciclo da bolera Vou na sexta-feira É do conjo, olha gente, acaba com isso Vou na sexta-feira A honra também que hoje é sábado Chama assim E vou na sexta-feira Vim com o marado novo Vou beber graçaça E vou na sexta-feira Eu sou raparigueiro Eu sou raparigueiro Raparigueiro, eu sou raparigueiro Eu sou raparigueiro E toda sexta-feira eu caio na grandai Vou beijar na boca e me sigo a mulherada Toda sexta-feira é condição Eu vou beber na chassa, não fico parado não E toda sexta-feira eu caio na grandai Vou beijar na boca e me sigo a mulherada Toda sexta-feira é condição Eu vou beber na chassa, não fico parado não Eu sempre sabio, tá caindo no cabaré Minha segunda casa, lugar de muita mulher Eu sempre sabio, tá caindo no cabaré Minha segunda casa, lugar de muita mulher Chegou aí Eixa Sou raparigueiro, raparigueiro eu sou Eixa Sou eu Sou raparigueiro, raparigueiro eu sou Rapado, sou macho Rapado, eu sou Rapado, sou macho Rapado, eu sou Eu sou raparigueiro, raparigueiro eu sou Rapado, sou macho Rapado, eu sou Eu sou raparigueiro, raparigueiro eu sou Rapado, sou macho, raparigueiro eu sou Rapado, sou macho, safado eu sou Eu sou raparigueiro eu sou Eu sou raparigueiro eu sou Imagina Magnu, esse é só o Moral Amigo, tô ainda devido, Miranda É Moral E meu mecânico, Jalzinho Muito, menino Alô, Raimundo de Marmoli Ele tá aí, ó, o bichinho Raparillero, baby